Olá, amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um Estúdio Show Livre. E hoje nós recebemos uma banda que leva a vida por um fio. Hey, baby, com vocês, Lila. Me esquece a lua Eu tô na tua Você Na minha Eu topo tudo, topo você Pode ser E vem amanhã da surpresa E me deixa Satisfeita Toda solta na certeza Longo beijo Desafio Caos Amor pra sempre, slogan compulsivo 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 Eu topo tudo com você E vem amanhã da surpresa E vem amanhã da surpresa E me deixa E me deixa satisfeita E me deixa satisfeita Toda solta na certeza Amor pra sempre, slogan compulsivo Amor pra sempre, estou bem confusivo Eu toco tudo com você E eu tenho que me abraçar o teu cara Se me deixa satisfeita Vou dançar com a certeza Eu toco tudo com você E tenho amanhã da surpresa E me deixa satisfeita Vou dançar com a certeza